Motum Baxé, minha saudação, meus maconverias de plantão, nesta quinta-feira. Recebam as bênçãos do nosso Pai Oxalá, recebam as bênçãos de Deus, grande arquiteto do universo, junto com você que é católico, receba as bênçãos da Nossa Senhora, você que é nosso irmão evangélico, receba as bênçãos do Espírito Santo, e é claro, aos meus irmãos de religião, que os Exus, que os Pombugira, que as entidades abram o caminho de cada um de vocês. Motum Baxé, estamos chegando no finalzinho das leis, até domingo acredito que estou terminando, e aí eu vou entrar numa parte que seria a parte do trabalho, onde eu vou falar dos espaços, dos rituais. No domingo, quando eu terminar os vídeos sobre as leis, eu quero deixar o link para vocês abaixarem esse livro, para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento e informação. Eu acho que isso vai ajudar também os nossos colegas de trabalho, o qual eu estendo os meus cumprimentos. Hoje a gente vai começar a entrar numa parte um pouquinho mais difícil. A vigésima segunda lei, a vigésima terceira, a vigésima quarta, são as leis mais difíceis, mas são as leis que vão complementar, talvez complementar não somente o teu conhecimento na base de você conseguir um resultado com o trabalho, mas também no momento da escolha de fazer um trabalho. lei das verdadeiras falsidades. Nossa, Johnny, como é que algo que é falso, que é uma falsidade, pode ser verdadeiro? No mundo da magia isso é possível acontecer. Um conceito, um ato, pode parecer sem sentido, mas ainda, sem ser verdadeiro, desde que um funcione, é um contexto específico. Se é paradoxo, provavelmente é verdade. Vou explicar. Nossa, Johnny está falando grego ultimamente, né? Está parecendo um padre, está parecendo um pastor, um professor de química. Uma comerinha de plantão. Quando vocês mandam eu fazer um trabalho, e eu já fiz um, dois, três, quatro e não deu resultado, e aí a gente diz, vamos virar esse negócio. Vamos virar? Fiz trabalho para unir. Não uniu? Vamos fazer trabalho para separar. Não, 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 porque separado a gente já está. E aí eu olho para o cliente e digo assim, confia em mim. Eu sei o que eu vou fazer. Confia em mim. Deixa eu fazer um trabalho para separar, para afastar vocês dois. Por quê? Lá atrás a gente falou sobre a lei dos universos infinitos, a lei dos universos pessoais, a lei dos sentidos infinitos, lembra? Então, acho que falei na terça-feira ou ontem e tal. O que eu estou falando agora? Sobre as falsas, as verdadeiras falsidades. Eu não consegui unir o João e não consegui unir a Maria. Fiz quatro, cinco, oito, dez trabalhos. Ok, agora eu vou fazer então um trabalho para afastar. Um trabalho oposto. Se até aqui o que a gente fez não deu esse resultado, mas afastou, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um trabalho ao contrário. Por quê? Porque aí nós temos um paradoxo. E o que ele vai dizer? Que funcione. Em vez de afastar, então agora nós vamos trabalhar para afastar e que vai acabar unindo. Lembram, né, onde eu falei lá atrás sobre a lei dos opostos, né, que os opostos se identificam? Então, era isso aí. Mais ou menos para vocês começarem a entender. Então, quando eu chego para um cliente e digo assim, ó, vou fazer o trabalho ao contrário, vou virar o teu trabalho. Não, pelo amor de Deus, não, até parem de falar comigo, vão contratar um outro. Mas o que eu quero dizer? É que se até aqui a gente fez tudo isso daqui e não deu, vamos trabalhar na polarização ao contrário. A nossa vida, a nossa energia, o nosso magno, né, a gente é como a energia dessa que vem a iluminação. Um polo positivo, um polo negativo. Dois polos positivos, entra em curto e não funciona. Dois polos positivos, entra em curto e não funciona. Um é mais e outro é mesmo. Aqueles conceitos chinês de Jung e Yang, aquela coisa toda. Então, aí eu vou chegar na vigésima terceira lei, que é a lei da polaridade. O positivo e o negativo. Qualquer padrão de dados pode ser dividido em, pelo menos, dois padrões. Um mais e um menos. Um macho e um fêmea. Tá? Ah, mas aí eu vou fazer uma marcação para um casal homossexual. Já falei isso muito lá atrás e talvez agora eu esteja explicando melhor. Eu preciso assentar um homem e uma mulher. A lei da natureza eu preciso seguir. São duas mulheres? Ok. Uma vai ser mais afetiva para a mulher e outra mais afetiva no lado masculino. Uma é mais, outra é menos. Ah, são dois rapazes. Um é ativo, outro é passivo. Um vou assentar homem e outro vou assentar mulher. Lei da polaridade, né? O que a gente quer dizer com isso? São os padrões de características opostas. Cada um deles conterá a essência do outro dentro de si. Todas as coisas contêm o seu oposto. Tudo que é bom é mal. Johnny, eu preciso que o meu filho passe numa vaga da empresa. Ai, que lindo. Você está fazendo uma coisa tão linda, né? Vamos pedir para o seu filho passar na vaga? Então vamos. O que você está fazendo? O bem ou o mal? Ai, eu estou fazendo o bem. Eu quero que você só acenda a vela branca. Não quero que você mate galinha. Por quê? Ai, porque eu não quero uma coisa mal para ninguém. São uma vaga, 40 candidatos. Você quer que teu filho passe. Para os outros 39, você está fazendo o bem ou está fazendo o mal? Entenderam? Larga a mão de você que pensar que a magia negra é maldade. Porque maldade é você ficar aí com a bunda no sofá esperando que o milagre aconteça. Isso é maldade. Maldade é você ficar deitado de noite, triste, esperando alguma coisa mudar na tua vida. Maldade é você abrir tua geladeira por medo de não tratar um eixo do ouro. Hoje você não ter o que comer. Maldade para mim é teu filho precisar de um remédio e você não ter para comprar. Isso é maldade. Magia negra não é maldade. É uma arma que você tem para trabalhar. Polaridade. Tudo tem o bem e tudo tem o mal. Tudo tem vida, tudo tem morte. Ou você acha que alguém ficou aqui para sempre. Então ninguém ficou. Então não tenha medo. Não tenha medo de trabalhar nessa linha. Por quê? Porque a polaridade, o mais, o menos, o bem e o mal, o certo e o errado, vai existir. Se formos agora para um fórum conversar com um juiz, nunca vai ter o quê? Um impacto. Um sai ganhando, outro sai perdendo. Quando as pessoas me contratam para fazer um trabalho em amarração, a gente está trabalhando numa energia dupla, numa situação de dois seres. Estamos falando de duas vidas, de dois laços, de duas energias. Só que essas energias, elas multiplicam. Porque tanto este quanto este vão vir com seus amigos, com seus familiares, com seus trabalhos, com seus ciclos de vida. Que aí vão lá se juntar. Por isso que amarração é uma coisa séria. E é por isso que eu não faço qualquer trabalho de amarração. Sempre falei o seguinte, só me procure em último caso. Eu não faço trabalho para namoro. Odeio atender namorado. Tenho raiva de atender namorado. Por quê? Hoje está com uma manhã, está com outro. Onde fui atender o menino, o menino me mandou uma lista. Ô pai, olha para mim, fulano, se quer ficar comigo. Olha esse. Eu digo, mas meu filho, você tirou o que? A lista telefônica do estado de Minas para me dar uma olhada? Pô. Ai, pai, mas uma vez eu brilhava tanto, saia com tantos. Agora, pera aí. Como é que é? Saia com tantos. Quem muito quer, nada tem valor. Valorize. Valorize o teu amor, valorize o teu íntimo, valorize o teu gozo. Não saia gozando à toa, filho. Isso tanto para homem quanto para mulher. Seja gay, seja homoafetivo, seja hétero. Não gozem à toa. Já falei isso em outros vídeos. A porra é vida. Não dispensem vida à toa. Por meros prazeres temporários. Às vezes estão jogando fora uma energia. Estão jogando fora algo sério. Estão jogando fora uma vida. Uma felicidade. Inúmeras e inúmeras vezes, casais ou homem ou mulher me procuraram para dizer, olha, foi por uma aventura, foi por um negócio de tesão, de momento. Eu perdi 10, 12, 13 anos de casamento, perdi minha família, perdi meus filhos. Aí muitos acabam, às vezes, perdendo a própria emprego, a própria carreira. Policiem-se. Policiem-se. Tá? Eu sei que eu falo demais. Quero dizer pra vocês agora a última lei de hoje, onde a gente fala da lei da síntese, né? A síntese de dois padrões opostos. É aquilo que eu vinha falando, né? Quando a gente tem o caso positivo, o caso negativo, seja dois homens, duas mulheres, um homem ou uma mulher, né? Quando é um caso como esse, nós temos os padrões opostos. E a gente vai ter que conseguir ali seguir um padrão, né? Mais o verdadeiro do que qualquer um dos dois primeiros, ou seja, ele será aplicável a mais realidade. Chama-se a síntese reconhecida. A síntese da reconcilia. A síntese da reconciliação. O que que eu tô falando isso? É um trabalho de amarração para reconciliar, para reunir. Vamos ver lá atrás o que que errou, onde é que o casal rompeu, o que que levou o casal a romper, desligada, tomada, né? Parar esse ímã positivo, negativo, afastou. E aí a gente vai ter que fazer o que? A síntese da reconciliação. Quando eu falo lá para vocês, não basta o Johnny trabalhar, não basta a Maria Padilha, seu Zé Pilintra, dona Maria Mulambo trabalhar. Tem que haver a parte do cliente, né? Porque você pagou um trabalho e você acha que você pode sair fazendo tudo o que você quiser. Não. Sempre foi muito claro. Sempre foi muito claro com isso. O que que eu quero dizer? Eu fui atender uma moça que eu gosto muito, tenho o maior respeito e carinho por ela essa semana. E ela disse para mim, Johnny, eu perdi a cabeça. Comecei a mandar nudes em grupo. Comecei a me anunciar para homens em grupo porque eu queria provocar meu ex-marido. Mandei fotos minhas nuas para amigos do meu ex-marido. Mas eu não queria fazer nada de mais, eu só queria atingir ele. Ela jogou fora todos os trabalhos que a gente fez. Por quê? Ela remou contra, né? Ela foi ao limite oposto extremo do que aquilo que a gente queria. Quando eu falo, o cliente faz a parte dele. Qual que é a parte dele? Não sair com outra pessoa, manter a calma possível, não procurar um quadro de ansiedade. Isso tudo é importante. Aí chega, faz um papelão desse, me liga, paga uma consulta e diz assim. Aí agora a Maria Padilha que resolva. E aí? Maria Padilha vai entrar no celular de todo mundo apagar teus nudes? Que já percorreram as fronteiras? Não vai não. Não vai não. Né? A síntese é quase o ápice, porque a gente já está falando do reconhecimento, da reconciliação. Isso é muito importante na parte amorosa. Claro que na parte administrativa de uma empresa também, porque às vezes está perdendo emprego, a tua empresa está em um descontrole, está queda abaixo, a gente tem que reconciliar o bolso da tua empresa. Vamos trabalhar com o eixo do ouro, vamos trabalhar com o seu destranca-rua, né? Nessa linha aí. Mas gostaria muito de dizer, nessa quinta-feira para vocês, que seja derramada todas as bênçãos, que você almeje, que você almeja, que você alcance, seus sonhos, seus objetivos, suas vitórias. E mais do que isso, fique em paz contigo mesmo. Fique em paz contigo mesmo. Vocês vão perceber ao longo do tempo Que na paz a gente consegue Pensar E o pensamento é uma puta arma O pensamento é uma arma Grande Quando você tem ele Aliado ao teu favor Junto com o teu psíquico Ativa a tua Glândula pineal lá dentro Para que ela trabalhe Ao teu favor Você tem força, você tem poder E você tem direito De vencer e de ser feliz Sozinho você não vai conseguir Chegar a lugar nenhum Amor não foi feito para viver só Amor foi feito para dividir Para se viver em dois Para se compartilhar em dois Dentro de quatro paredes Botão baixé